Felipe Oliveira campeão da classe 6, como é que tá aí? O pessoal de Limeira já te ligou ou já te... O primeiro a ligar foi o Boro. É, né? Esse fica sempre, né? Antes de acabar o campeonato, ele acaba o resultado. Nunca vi igual. Então tá bom. Você tem tido uma evolução muito grande, tem ficado na liderança do ranking nacional. Como é que é mais essa conquista pra você? A conquista hoje, na verdade, foi muito difícil. Tive dois jogos que eu tava atrás, 2x7, consegui vir lá 3x2. Hoje foi bem complicado. Aí comecei a colocar tudo que o Boro me ensinou. A Kelly também, que quando eu comecei a jogar, ela que me treinava. Um abraço pra Kelly. Eles me ajudaram muito. Então eu consegui colocar tudo que eles me ensinaram na mesa. E deu tudo certo. Fala dessa final aí, que foi complicada também, né? Bem complicada. Foi com o Fernando. Todo jogo que eu tô falando com o Fernando, tá sendo bem complicado. Tava o perdão de 2x0. Consegui virar. Hoje é o décimo campeonato consecutivo que eu tô ganhando. Tô muito feliz. Quero mandar um abraço pro pessoal de Limeira aí, pra minha família. Um beijo pra todos. Um abraço pra você, pra todo mundo lá. E sucesso aí nas próximas competições. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, garoto.